Salve, salve, bengados e bengadores! Beleza? Bora pra mais vídeo no YouTube, dessa vez com um 2.0 TSI dentro da oficina do Benga TV, consequentemente no nosso canal. Tô muito feliz em fazer upgrade nesse carro hoje, tô muito feliz em remapear esse carro hoje, porque mostra que o público tá pegando cada vez mais confiança no nosso trampo e tá infestado de motor TSI 1.0, 1.4, 2.0. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que fica o remap brutal no Fusca 200 cv. Esse Fusca chega pra gente praticamente todo preparado. Ele já tá com bom pipe, ele já tá com catback esportivo, já foi trocado as bobinas, porque no motor 200 cv é necessário trocar as bobinas, colocar aquelas bobinas vermelhas, porque ela aguenta mais potência e elas não queimam, as originais acabam queimando. Então hoje a gente pega um carro só pra fazer o remap e eu tenho certeza que vai ficar muito bom. O Fusca é um carro muito lindo, rapaziada. O vídeo tá sendo gravado no ano de 2022 e infelizmente os preços aumentaram, mas antigamente, um ano, dois anos pra trás, você achava esse carro aqui por 60, 65 mil reais. Hoje subiu, você não acha por menos de 80, 85. É uma nave. Dá uma olhada no interior desse carro. Na hora que a gente abre a porta aqui, é igual as Porsche comersivo, ó. Abre a porta inteira. Olha que loucura. Olha que coisa mais linda esse cockpit, velho. Volantão do Fusca diferenciado, os black piano. É um carro que não tem o que fazer. Interior todo preto, esportivo. O som de Fusca é um som diferenciado. Eu não sei qual marca aqui é. É um negócio assim que fala. É muito top. É um carro completo e a gente vai fazer um remap. Vou mostrar pra vocês. Como a gente sabe se é um Fusca 200 ou 211 quando abre o capô. Tá vendo a capa que vai em cima? Todos os motores TSI vai essa capa. Essa aqui é a primeira geração do motor TSI de 200 cavalos. Se ela é clara aqui, pode ter certeza que é 200 cavalos. Se ela for escura, vai ser 211 ou um Golf GTI. O Golf GTI automaticamente vai ser sempre escura. Então, 211 vem igual do Golf GTI. 200 cavalos vem assim. Vamos abrir aqui a capa e mostrar pra vocês que o carro já chega pronto pro crime. Tá aí, ó. Aquilo que eu falei da bobina. Essas bobinas não tem problema nenhum em fazer o remap com ela. A bobina aguenta o tranco. É a mesma bobina que vai no Golf GTI, no Jetta 211 cavalos. Então, esse carro já tá pronto pra gente fazer o remap. A gente vai ver a potência dele original, vamos ver quantos cavalos vem. Depois a gente vai subir um carro, um mapa com pipoco. Eu cheguei no cliente e falei assim. Você quer um mapa com pipoco? Quer mais agressivo? Quer que abusa menos? Quer que abusa mais? Ele falou assim, Plinão, entenda que esse Fusca é seu. Tô dando na sua mão, faz como se fosse pra você. Não vou fazer como se fosse pra mim. Já tem downpipe, já tem tudo. Vamos colocar pipoco, vamos colocar fogo. Vai ficar insano e o carro vai se transformar. Vai ficar insano e o carro vai se transformar. Medição original realizado. A primeira deu 187, depois 192. Basicamente o que dá um Jetta ou um Fusca 200 cavalos. Lembrando que tem o Jetta, tem a Tiguan também com esse motor. Recentemente a gente fez uma aqui. Deu 188 original. Aqui tá dando 192 na melhor puxada. Então coloca a telinha do mapa aí. Telinha do mapa. Já tá sendo passado o mapa. Já tá entrando o arquivo no carro. Em breve a gente vai ver quantos cavalos e os pipocos. E aí depois a gente vai dar uma volta e vocês vão ver. Vai ser um absurdo o rolê insano nesse Fusquinha. Remap acaba de entrar no Fusca. E eu abri o vídeo e falei o que o dono falou. Faz como se fosse pra você. Pra mim seria desse jeito. Se liga. Lembrando que quando eu acelero aqui tá cortando 4 mil giros. Agora você imagina isso no talo. Lá 6 mil giros. Vamos dar mais uma acelerada. Filma lá atrás. Esse aqui é a tática do Tio Bega. Agora foi mais ou menos 6 mil giros. Pra vocês verem a diferença da intensidade do pipoco. Surreal. Barulhento é. Pipoco faz. Vamos ver a potência. 192 na roda. Original. E remapado. Saindo agora da loja do Benha TV. Depois de aferir a potência. 229 na roda. É muita coisa pro carro. Mediu 192 original. Temos mais de 30 cavalos de ganho aí. No remap. Lembrando que tá com a gasolina comum. Mal que tá a prova um pouquinho mais. Como anda o Fosca, meu irmão. É muita força pro carro só. Agora com o remap do remap do Benha TV. Quem segura essa nave. Super estável o carro, meu irmão. Na mão, mano. Forte, hein, bicho, forte. Forte, hein, bicho. Na troca de mágica. Na troca de mágica. Fosca TS 200 cavalos, rapaziada. Esse carro aqui é um verdadeiro sonho. Como eu falei pra vocês. Um ano, dois anos atrás. Parece que a chave esse carro aqui por 60, 65 mil reais. Hoje em dia, pelo menos 80 pau. Mas vale, né? Hoje em dia, tudo subiu os carros. É a nova onda de preço no Brasil. Dá uma olhada no cockpit. Dá uma olhada no interior do carro. Os reloginhos aqui. Vale frisar que esse negócio aqui de marcar a pressão. Se eu não me engano, ele não marca correto. Vou dar um pé aqui, ó. Ele não marca 100% correto. Mas é legal ficar vendo. Porque o nosso e-map vai vir 1.5, 1.6, mais ou menos. Ele tá dando um pouquinho mais aí. Eu já tinha lido em grupo de força, em grupo de jetta. Que não marca corretamente ali. Mas é bacana, né? É uma gracinha a mais. A temperatura das coisas, tudo certinho. A gente vai finalizando mais um vídeo no YouTube. 2.0 TSI abastecido na gasolina comum. Motor 200 cavalos. Em média de 225 a 230. Foi o que deu no último Passat. Que usa esse mesmo motor. Hoje no Golf com gasolina comum. Então se colocar gasolina pode. Ou gasolina Octa Pro. Pode ter certeza que o resultado seria pelo menos uns 10 cavalos a mais. Estaria com uns 240 na roda. E como funciona pra chegar nessa potência agora que o cliente vai levar o carro embora? É só ele colocar o combustível lá e ele vai ter uns 240. É que a gente queria medir aqui e sempre mostrar o mais alto possível dos valores. Mas pode rodar na gasolina comum nessa configuração. Já finalizando mais um vídeo. Se você precisar de remap pro seu Fusca, pro Jetta, pro Passat, 200 cavalos. Pode vir pra loja do Benga TV. Plinão, eu não tenho a bobina vermelha igual desse Fusca. O que eu faço? Vem aqui que eu dou um jeito também. Fechou, rapaziada? Pode vir sem medo. Oficina do Benga TV. A Mileta fazendo 1.4, 2.0 e 1.0 TSI. Arrodo, irmãozinho. Todo dia tem remap aqui. Fechou? Solta o like. Tamo junto. Aquele abraço. Bengados e bengadores.